Que problema assim você fala? Eu, ô Caio, eu não sei, eu tenho um pressentimento que quando você menos espera, vem a conta pra gente pagar. Não vai vir conta. Eu não quero, tem um colchão aí. Não vai vir conta nenhuma. Ó. É a empresa que ofereceu. A empresa viu você na internet, a empresa do Brasil inteiro, ela é do Brasil inteiro, ela viu você na internet e ela vai te dar um colchão ortopédico, entendeu? Ela vai te dar, ela vai te dar. Ela quer que você experimente o colchão ortopédico dela, tá bom? Tá bom, vai. É isso aí, vai ganhar um colchão ortopédico seu anexo, gente. É, o velho tá fraco não. O que foi? Você tá ligando outra vez? Não, não. Não. Meus amigos, quer concorrer num milhão de reais? É isso mesmo, um milhão de reais toda sexta-feira. Clica no link do nosso perfil e participe.